É, eu gosto, tu gostas, ele gosta. Quem é que não gosta de ver um matador em ação? Nós gostamos e quem vai gostar mais ainda é a torcida do PSV Eidhoven da Holanda. É pra lá que vai Ronaldo, menino de 6 milhões de dólares. Na bagagem, futebol pra holandês ver e o mundo gostar. Sábado 6 de agosto, a 24 horas de sua despedida no cruzeiro, Ronaldo prefere manter-se afastado da fama e dos fãs. Junto à namorada Luciana, ele apenas faz planos sobre o futuro na Holanda. O menino de 6 milhões de dólares trocou Belo Horizonte por Eidenhover e vai levar na Europa uma vida de milionário, bem diferente dos tempos difíceis no subúrbio do Rio de Janeiro, onde nasceu e foi criado. Filho de uma família simples, a infância Ronaldo passou imaginando que um dia seria como seu maior ídolo. Mas desprezado pela dupla Fla-Flu, primeiro foi preciso mostrar talento no pequeno São Cristóvão, até que a genialidade do menino enchesse os olhos do cruzeiro. Há pouco mais de um ano, a sorte começou a mudar. O carioca que virou rei em Minas, tornou-se ídolo do Brasil inteiro. Ronaldo só não conseguiu dobrar a teimosia de Parreira. Eu estaria em ter jogado essa Copa do Mundo, mas infelizmente eu não pude. Neste sonho, o menino acabou adiando por mais quatro anos, mas não o sonho de dar a Deus a vida sem dinheiro nos tempos de São Cristóvão. As mudanças foram tantas, que hoje os elogios vêm de todos os lados. É um jogador que tem uma qualidade maravilhosa, porque além de ser um goleador nato, ele é um jogador que sabe preparar as jogadas para os companheiros. E Ronaldo não é mesmo de decepcionar. No último jogo pelo cruzeiro, ele retribuiu o carinho da torcida, prometendo fazer um gol contra o Botafogo. E cumpriu. Ronaldo se despede do cruzeiro como um dos maiores ídolos que já passou na história do clube. O menino de 6 milhões de dólares vai embora, mas deixa um consolo para a torcida. Quando voltar a jogar no Brasil, ele quer vestir de novo a mesma camisa. O próximo desafio é de repetir no PSV o mesmo sucesso que Romário fez por lá. Mas apesar do salário de 100 mil dólares, mais casa e carro do ano, Ronaldo sabe que no início não vai ser nada fácil superar as situações difíceis que terá pela frente. Junho do ano passado. Com apenas 16 anos, no time júnior do cruzeiro, Ronaldo já encantava. Em pouco tempo, lá estava ele no time profissional, artilheiro de tudo. Ronaldo pegava fogo. Realmente é uma partida que foi muito quente. 60 jogos, 55 gols. Isso lembra alguém. Não, nada de comparações. Ronaldo é apenas um centroavante como nos bons tempos. Isso é verdade. Daqueles que levam a gente a dizer, puxa, este aí é fera. Ronaldo é um vencedor. Com apenas 17 anos, o menino chegou lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto